Reglão Sessonza e Zeta GS Alô DJ de todo o Brasil, toca nóis aí Hoje eu vou tocar no paredão E tô planta boa que a pressão Pode vir que vai ser muito bom Sente o som do grave, meu irmão Tô dançando, tô curtindo Tô tomando um ar com as minas Vai ando me divertindo Tomando banho de piscina Tô dançando, tô curtindo Tô tomando um ar com as minas Vai ando me divertindo Tomando banho de piscina Bora, 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 faia Vem, bora, bora, vem se divertir Vem que a Glócia Souza tá tocando Ninguém vai querer sair daqui Bora, 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 faia Bora, bora, vem se divertir Vem que a Glócia Souza tá tocando Bora, 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 faia Bora, bora, faia dançar Vem que a Glócia Souza tá tocando E essa é pra tocar em todos os paradões Hoje eu vou tocar no paredão Vai ser bom Vem que a banda vou colocar pressão Pode ver que vai ser muito bom Vai ser bom Sente o som do grave, meu irmão Tô dançando Tô curtindo Tô tomando um ar com as minas Vai ando me divertindo Tomando banho de piscina Tô dançando Tô curtindo Tô tomando um ar com as minas Vai ando me divertindo Eita, que festa bonita Bora, 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 faia Bora, bora, vem se divertir Vem que a Glócia Souza tá tocando Ninguém vai querer sair daqui Bora, 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 faia Vem, vem, ó Bora, bora, vem se divertir Vem que a Glócia Souza tá tocando Bora, vem dançar Vem, 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 vem curtir Vem, sucesso, irmão Esse é Glócia Souza, hein É Júnior Mota gravando tudo Vem, 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 Obrigado.